A CIDADE NO BRASIL 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 Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu estou aqui com o Ico O Ico para quem não conhece a mim na verdade A gente vai responder A TEC Olá sou o Ico, muito prazer A gente vai responder A CIDADE NO BRASIL 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 A gente vai responder A TEC testando o namorado Para ver se ele me conhece Eu conheço mais do que tu pensas É o que vamos ver agora Primeiro eu pergunto A CIDADE NO BRASIL Como e onde vocês se conheceram? Já que disse isso muitas vezes foste comigo Ao pé da minha casa No dia 14 de Fevereiro 14 de Fevereiro 14 de Fevereiro Era portão de fazeres 3 ONGs Onde foi a primeira vez que vocês ficaram? Do carro da ALA Onde? Começaste ao bocadero? O Gineiro O pé da... A Ferraria O pé da Ferraria Mas não foi lá para baixo? Não, foi comensivo Qual foi a sua primeira impressão quando me viu? Como é? O pé da Ferraria Super Sagrada Bonita O nosso toio vindo ali Super Sagrada Bonita E a pegar a ver atrás de mim Toda vez que era mesmo Toda vez que era mesmo Toda vez que era mesmo Toda vez que eu disse Vamos lá Agora está feito Que mente Estão mentiros Se crer Qual o primeiro presente que você me deu? A falsidade... Ah, já sei. Beijo até todos. O primeiro. As flores. Não, não foi. Não, não lembro. Cagada com o Fê. Fez flores. Ah, sim. Presente, presente. Fez flores. Mas algumas... Entra aí. Fê. Fê. As menacias. Ah, isso não é um presente. Ah, mas Fê. Comprei-te aqui porque tu achas que querias e eu comprei-te. Foi só, mas não foi nada especial. Ah, acho que o primeiro foi mesmo. Acho que as flores. Que ideia tens? Aos três meses. Ah, acho que as flores. Depois as flores foram o quê? Fê. 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 Os três meses. Ah, tá certo, tá certo. E deite-se três, dentro de três. E não é um fiquinho da onda. Um onda? Fê. Alô, aqui. Ah, tá bem. Ok. É quando tu achas que você achou que te comprou. Acho que... A seguir. Quando você conheceu a minha família? Quando é que tu conheceste a minha família? Onde é que estás? Ou não? Deve ter um ano e meio. Ah, deve ter uns dez anos. Foi quando eu fui fazer tatuagem nas costas. Quando é que existe as ilumas? Foi quando eu fiz a tatuagem nas costas. Isso foi... Isso já deve ter uns dez anos. Acho que foi em 2013. Deve ter uns dez anos. Deve ter uns dez anos. Ah, dois dez anos. Quais são as minhas manias? Levas muito tempo para caber, levas muito tempo para maquilhar, levas muito tempo para vestir, levas muito tempo para sair de casa. E é para não dizer mais disparados. É verdade. Tu levas muito tempo. Mas isso é coisas normais de rapariga. Levas cinco minutos. Cinco. Mas manias, mas manias. Coisas que é... Manias. Ah, olha. O lençol da cama não pode estar tudo. A tua cabeceira tem que estar por cima da minha. Mas... Mas... Deve ter mandado alguma, mas agora não me estou lembrando. Ah, eu não gosto de dormir com os lençolos todos... Todos... Você quer dormir? Eu não quero saber dos lençolos. Você quer dormir? Vai dizer... Ai, mete-me uma coisa. Eu não gosto de ver os lençolos todos... De qualquer forma. Eu não gosto disso. Eu quero dormir. Eu também devia estar dizendo as tuas, mas... Sabe? Coisas as minhas. As minhas minhas... Olha, eu vou dizer... Uma mania... Eu estou presente cortada, mas bom. Eu vou dizer... Uma mania... Tua... Que vale por todas. Por exemplo... Quando ele está debaixo dos cobertos, eu não gosto de querer medir-te por cima dos cobertos quando ele está por baixo dos cobertos. Mas isso é horrível. É ele tipo... Ethnica. 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 Não gosto. Eu quero mexer os lençolos no ponto que estás deitar... Um peso pesado em cima da guia. Treta. Já não gosto. Está bem. A seguir. Eu tenho alguma obsessão estranha. Tens. Obsessão estranha? Eu. Um peso estrógeno? Ah... É melhor... Um peso estrógeno? Tens... E a alquitis. Isso é estranho? Isso não é estranho? Isso é muito estranho. Tu passas a vida a dizer uma alquitis, a alquitis para cima ou para baixo. Isso é estraníssimo. É assim... Um peso estrógeno. Mas... Eu acho que... Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Nem por enquanto. Até agora nem é por isso. Não passas os olhos de tu? Ai, que neto. Há quanto tempo estamos juntos? Três anos. Três anos. Foi hoje? Foi hoje? Sim. Foi hoje. Vocês têm alguma tradição de casal? O que é uma tradição? Não. Ah, por causa está aí nós. Dá na cabeça, foge. E foge. É eu. Não tem-se nenhuma tradição religiosa. Mas tenho que fazer aquilo. Não, se a gente quer fazer alguma coisa... A gente foge e não tem. A gente vai? Qual a nossa primeira viagem estrangeira? Foi para Nova Iorque. Nova Iorque. Falar. É oficina uma viagem a Nova Iorque. Ainda dizem que eu sou uma namorada, mas pronto. Falar. Eu nunca disse que não te conheces. É esse que a gente é tratados. Falar. Qual a primeira coisa que te atraiu em mim? Cabelo. Cabelo. Cabelo? Por causa da fruta cabelo. Por quê? Eu não sei porquê que eu estou me sentindo cabelo. Aham. Está passando? Não, não me imita. Faz, faz, faz. Mostra o que é que tu fazes. Ele está sempre assim. No meu cabelo. Olha lá. Oh, 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 oh. Pode continuar. Estava passando no espelho aqui atrás. O que você mais gosta é a mim na personalidade e fisicamente? Eu gostaria. Na personalidade. É uma questão tão difícil. Tu és tão estranho em tudo. O que é que eu gostaria da personalidade? Posso ser um esmega. Mas é só às vezes. Porque também és muito abelido também. É, que idiota. Mas tu sabes que és abelido. E fisicamente? Fisicamente? As pães. Olha-se que roubo. Aham. Tu. Mas eu gosto de cabelo. Qual o meu restaurant preferido? Este não tens nenhum assim. Que eu saibas que não tens nenhum restaurante. Não. Comida tenho, sim. Mas restaurante não. Qual que és de visita a todos os restaurantes? Já passou? Praticamente. Não, mas eu gosto de eventos para aí. Mas esse favorito eu não tenho. O que eu não como por nada. Tão fácil. O que é que eu não como por nada? Ah, já sei. Já sei. Já sei. Arfaz. O que é que eu comeria todos os dias se eu pudesse? Bom, beira-se. O que é que eu comeria todos os dias se eu pudesse? Bom beira-se. Pisas. Pisas. Não. Pisas. Walk to walk. Ah, duas coisas. Walk to walk. Cachorro cat. Walk to walk. Ai, eu gosto muito de cachorro cat. Ah, isto? Mas também tem duas coisinhas que se pudessem ser com isso. For a walk to walk. Walk to walk. Que tu não gostes. Que tu não gostes. Mas eu não gosto de muita coisa. Mas há uma coisa que a tua mãe faz que eu come e tu não comes. Feijão. Não. Natas. Ah, bacalhato de natas. Que nojo. Ai, eu estou muito gostando de um bacalhato de natas. E outra coisa é a tia que era de stroganoff. Eu também gostei. Bom, mas eu gosto de de stroganoff. Sim, mas eu estava me referindo ao bacalhato. Ah, como é? O que eu sempre peço para beber nos restaurantes? Cerveja. Ai, que mito! Não, isso, por exemplo. Eu acho que foi vinho. Mas pode-me fazer. É quimas. É tipo... Ice tea. Ice tea. Quima. Coca-Cola. Depende. Basicamente é mais ice tea. Eu sei de pêssego. Ah. Ah, isto. Como é que é que era de pêssego? Também babes. Qual é o meu sanduíche preferido? De tempo. Delícias do mar. Qual é a coisa mais simples que existe? Fiamme com queixo. Fiamme. Queixo com fiamme. Queixo com... Pasta de churice. Com queixo. Já sei. A vaca caiu. Também. Mas assim, o que eu gosto mais é tipo... Tostas de... Com queixo. Com queixo. Eu estou lhe disse que era queixo. Mas estás no fiambre. O fiambre não importa muito o fiambre. Mas tinha queixo. Mortadala. Não como muito. Ah, tostas de queixo. Qual o motivo pelo qual nós mais brigamos? Estas não têm sempre dois brigas. Agora? Estas tantinhas? Tinha. Muitas? Obviamente. Estas com o tempo a que foi? Há dois três horas. Ah, verdade. Não sei. O idade de quê? Ah, já sei. Porque assim é à noite. Se assim é à noite... Ah, tu vais... Ah, tu não dizias nada. Mas ficavas com uma cara. Dois para o malhão. Não, mas não era assim. Eu já não brigava por isso. Estás brigada por quê? Não sei. Mas não tinha nada a ver assim com címos. Nem nada disso. Eu não, blá. Eu também não tive nada a ver. Eu também não sou de brigar muito. Quem manda na relação? Sou é. Mentira. Os dois. Quem manda na relação sou é. Ah, que... Que os paus aqui sou... Se a gente tem que tomar alguma decisão é gostoso. Não. Tu estás sempre a perguntar. Ah, sinto-te. Ah, sinto-te. Sinto-te. Ah, sinto-te. Eu estou querendo falar que isso é. Não, mas tu às vezes dizes. Ah, assim, assim. Ah, sim. Vamos falar. Ah, é pronto. O que eu mais gosto de assistir na TV? Casa dos Segredos. Casa dos Segredos. Ela não larga a Casa dos Segredos. O Canal 19. Ela não larga a Carcadapa. E a Bones? Ah, já vi. Já vi tanto. Mas te vias aqui bastante. Walking Dead. Sim. Top Gear. Toma. Mas isso toma gosto. Mas isso também gosto. Mas Casa dos Segredos. Sim. Os Cheaters. Os Cheaters. Os Cheaters. Os Cheaters. Os Cheaters. Os Cheaters. Quanto eu calço? Calço. Qual o meu principal talento? O principal talento? O principal talento? Alô? Dizem-se a voz alta. Não diga. ver como todo? Tratouco. Nexes! Qual a minha musica preferida? El Chilo! Deixa 5000. Aaaah. Há uma coisa que tu fazes que eu te teste Quando debuffas na cama Eu não vou cortar isso Eu não vou cortar Uma coisa que tu fazes que eu não vou cortar Andar para isso Aquilo que tu fazes quando a gente está a estar deitados que eu te teste que tu fazes Eu não gosto de mesmo nada Ah, desarrumados cobertores Não Pôr a minha cabeça por cima de tu Não, tu fazes a mim que eu não gosto Puxado para a beira da cola Não Ah, bichete do ibi Ah, já me leva Tu não és paranoico É de teste que me mexe no meu vídeo Tu és paranoico Do que eu mais tenho medo? Fantasmas Toda a gente tem medo de fantasmas Só tu tens de ter medo de fantasmas Não Espíritos 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 Não, eu tenho medo, não gosto muito Filmes de terror Ah, eu não gosto Ah, na bala Que meta em espíritos Ah, na bala Ah, na bala Não gosto muito Conjuring Ah, na bala Não gosto O que eu mais compro? Compa Maquilhagem O que tu fez a comprar banheiro? É maquilhagem É maquilhagem Compras muita maquilhagem Onde eu nasci Fui no hospital 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 Era clínica Fui no clínica Fui no clínica É maquilhagem É maquilhagem Tem a dica de bons jozinhos É ponte a calma Qual bolo você faria para mim no meu aniversário? E eu que não sabes fazer bolo Bolo? Por exemplo, fazer bolo dourão Bolo dourão Não, agora eu vou que eu gosto muito Escolato Canana Laranja Eu não faço itália É tipo pão de louco O que é que é o creme de ovo? Pão de louco O que é que é o creme de ovo? Sim, pão de louco Porto pão de louco Sim Por dentro tens o creme de ovo Em vez de ter escolato tem o creme de ovo Ah, tá bem O amarelo É isso Eu já pratiquei Eu pratico algum desporto Ah Depois fazes mais um bocadão Mais umas coisas Achou? Sim Mas assim em desporto Não é? Não é? Não é bom Não é bom Não é bom Não é bom Bolo Bolo Vá de mim É gostava Mas não Nunca queria praticar Nada sal Nada sal E o último O que é O que é O que você acha do blog? Assim Faz o que tu gostas Eu não interfiro Também não Para ser sincero não liga-me Não sei Não me deu muita atenção Vá lá 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 Os rostas Eu não Não interfero Que papel É A É Um normal Não se opõe Não vou pedir muito exato Não se opõe Não se opõe E pronto meninas Desculpem A qualidade Que altarei-se Porque a camara fica sem bateria E quase não está aqui no quarto total Não, eu não fico com essa bateria, o cartão fica cheio, então eu não tenho o meu computador aqui para poder passar enquanto tinha o vídeo, então teve que ser no iPad. Vocês devem estar vendo aqui no espelho, um piarra, acho que sim, que a gente foi muito aqui para poder gravar. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado, esse deve ter sido o primeiro e o último vídeo. Quem faz com o Igor? Quem faz com o Igor? É o que eu digo, tens o meu bruto. Não sei, porque eu não gosto muito de expul, expul muito aqui nesse vídeo. Eu vou ser o primeiro e o mesmo. Em princípio. Isso foi porque algumas meninas pediram-me no Ask e já me tinham pedido há alguns tempos atrás. E pronto, como veja, o dia dos namorados, a gente estava aqui no hotel e a gente decidiu. Chinteste-me na cabeça? Eu disse três vezes que não. Eu pedi a ele para gravar, ele disse que não porque eu estava com sono, mas... Eu quero ir dormir. Eu quero ir dormir. Estou cansado de ir-me a trabalhar, não descansei e quero dormir. Eu já falo. Então, a gente vê se não vai para o Sirfite. Mil beijens. E eu falo. Pô outra vez, estou atestando os olhos, outra vez. Estou atestando os olhos, estou atestando o meu bruto, meu meu. Eu não digo. Oh, era antes do que? Estás no meu pistão, não? Uma gola. É uma vez que eu posso ser muito. Eu chego lá. Tchau. Vamos lá.